Senhora, sua bolsa tá ali. Obrigada. De nada. Oi moça, posso te ajudar em alguma coisa? Eu não sei, meu celular tava aqui agora há pouco, ele não tá mais, ele sumiu daqui. Nem minha carteira tá aqui na minha bolsa. Calma, não se preocupe, vamos tentar achar. Quer que eu ligue pra ele? Quero sim, muito obrigada moça. Como que é seu número? 9-8378-95... Ei, devolve meu celular! Não é possível. Um restaurante como esse eu não posso ter uma tranquilidade, que até o garçom tá me furtando. Eu já disse que não era pra você fazer mais isso aqui. Desculpa, viu, senhora? Desculpa nada. Como é possível ter uma funcionária como essa? Senhora, foi só um mal entendido. Por favor, fica calma. Isso, isso, minha senhora, foi só um mal entendido. Calma, a gente pode explicar. O que é? Você é uma cínica. Meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Sabe o que que é, chefe? Essa garçonete aqui. Queria escutar o celular da cliente. Não, 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 não. Não é nada disso. Não, não pode ser. Não, chefe, deixa eu explicar. Não, não, não. Chega, chega. Nas ruas lá pra mesa que daqui a pouco eu vou conversar com vocês. Senhora, me desculpa. Deixa eu recompensá-la. A senhora não vai pagar conta. Hoje é cortesia da casa, tá bom? Peço mil desculpas pra senhora. Não, senhor, muito obrigada. Com tudo que aconteceu aqui eu perdi até o meu apetite. Não quero mais ficar nesse local aqui. O que que é que você tanto me olha? Vai pegar alguma coisa minha também? Sua laráfia. O que que vocês têm pra me dizer sobre o que acabou de acontecer? Que momento vergonhoso, né? Seu Felipe, por favor, acredita em mim. Eu não sei como aquele celular veio parar no meu bolso. Ai, chefe, eu te falei que se você contratasse esse tipo de pessoa só ia te trazer problemas. O que que você tá querendo me dizer com isso, senhora Beatriz? Bom, chefe, você contratou uma ex-presidiária, né? É, pode ser que você tenha razão. Não, chefe, por favor, acredita em mim, eu não fiz nada. Eu sou muito grata por estar trabalhando aqui com vocês e você ter me dado essa vaga de emprego. Eu cometi muitos erros no passado, mas eu já paguei por todos eles e nunca mais eu quero cometê-los. Ai, chefe, eu não acredito numa coisa dessas. Uma pessoa assim, delinquente uma vez, delinquente sempre, né? Não, não. Todo mundo sabe aqui que eu tô tentando levar uma vida normal. Eu me lembro muito bem das humilhações que eu passei, dos insultos e eu não quero mais isso pra minha vida. Chefe, e mais ainda, você acha que eu seria capaz de trair a única pessoa que me estendeu a mão? Não, eu não sei, Rosângela. Mas isso tem que terminar. Sim, bye bye, hein? Você sabe que nesse local nós temos câmera de segurança, né, minha filha? Sim, sim. Eu sei, por quê? Então, eu já vi nas câmeras tudo o que aconteceu aqui, Beatriz. Mas eu não tô entendendo o que você tá querendo dizer com isso, chefe. Mas você sabe também que acusar alguém sem provas também é crime, né? Não, 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 chefe. A criminosa aqui é ela. Chega, Beatriz. Você está despedida. Como assim, chefe? Você pegou a carteira que estava aqui, em cima dessa mesa e guardou aí no seu bolso. E você me agradeça por eu não ter chamado a polícia. Rosângela, eu sinto muito por ter feito você passar por essa situação. Eu peço mil desculpas. E a partir de hoje, pra te recompensar, eu quero que você seja a chefe dos nossos garçons. Nossa, é sério isso, chefe? Sim, sim. Você é uma boa funcionária. E a gente não pode julgar as pessoas pelo seu passado. E todos merecem uma segunda chance. Agora é com você. Bora trabalhar? Bora lá! Bora! 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 Bora!